É isso! Bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo! No susto, no susto! Quem viu a live hoje de manhã ao vivo, viu a gente aqui tentando ver as baleias fazendo alguma baleice, mas a gente não conseguiu gravar ao vivo, mas a gente conseguiu ver as baleias fazendo baleice lá longe, bem longe. Tem o barco da Fragata da Marinha passando, tem o barco cargueiro, tem os de pesca, elas estão bem lá perto deles, lá passando. Pra cá a gente queria ver, realmente não conseguia avistar nenhuma. Mas o dia não vai ser aqui na Praia Grande, o dia não vai ser focado na baleia, porque hoje a gente tem uma missão muito maneira, então fica ligado que o vídeo de hoje vai ser iradíssimo, e vamos ver se vai continuar nublado desse jeito ou se o tempo vai abrir. Tá à disposição da missão de hoje? Já comi, tá? É bom que vamos então, porque hoje vai cansar, hein? Hoje vai merecer seu like. E agora estamos na prainha! E a gente tá na prainha, porque agora a gente vai fazer um quilômetro de caminhada, com subida, trilha, andando pelas pedras, praticamente uma escalada. Só um quilômetro, mas vai ser hardcore. E pra isso, a gente chamou essa galera aqui, que veio hoje ajudar a gente, o Igor Amaré e o Nelson. O Igor Amaré vocês já conhecem, são nossos colaboradores, e o Nelson do Loft 110, que vocês também já conhecem de vários outros vídeos, por sinal do primeiro mutirão que ele participou. Não foi, Nelson? E agora vai ser um mutirão relâmpago extraordinário, porque a gente vai numa praia que pouca gente vai, que nem é considerado praia, só que lá ninguém quer fazer mutirão, porque é difícil acesso, porque praticamente não é muito utilizado pelo turismo, e aí fica uma sujeira danada lá. Então a gente vai rapidinho resolver esse problema, pelo menos momentaneamente, lá na Praia da Barrilha. Bem-vindos todos aí, gente! E pra quem tava na dúvida do sol, ó... Aí, ó, o saldo nas caras. Olha, moção! Já tô falando que você não vai a semana toda? Aí, ó. Nem vai. Tá vendo? Bora, vou começar agora a nossa caminhada. A gente não vai nem caminhar essa subida toda aqui, não, ó. A gente não vai nem no mirante lá em cima, não. A trilha que tem aqui, ó. Aí, ó. Vai lá, pode ir lá. Vocês que estão armados, vocês que expõem as cobras do caminho. É, cobras tem de monte. Ai, que delícia! Vocês que expõem as cobras do caminho. Por favor! Tá lindo hoje, gente. Além do calor do sol, a água tá cristalina. Ai, que cenário maneiro, galera. Trouxe até uma toalhinha daquele tibu na água. Vamos que vamos! Aventura com a ajuda da natureza. Gente, olhe para o chão, porque cobra até um monte. Ah, dá pra um monte. Sempre vejo nesse trailer. Tem uma... Fechação não, sim. Fecha na frente também. Aqui, você vai... Vai em terceira. As meninas vão atrás. Acho que eu vou estar postando com a Vanessa. Pra não pisar nos bichos peçonhentos. Obrigado, Nelson. Gravei, Nelson. Inês apostando. Ah, tem um mirantezinho aqui, ó. Primeiro mirante do caminho. E a água tá bonita, hein? Iê, iê. Olha a transparência. A gente tá dando aqui dois turistas. E agora tá fazendo tomate. Turistão, turistão. Aí, galera, aqui é aquela descida pra Pedra do Rato. Aquele mirante natural aqui da prainha. Que você vê à beira da praia. Mas a gente vai continuar o caminho por aqui. Em direção ao irante das antenas. Aí, ó. Muito lixo aqui na entrada. Muito lixo. Aí, na volta, a gente vai catar. Pra não precisar levar o lixo e trazer o lixo de volta. Na volta, a gente catar esse aí. E é bom que esse caminho tá bem aberto. Por causa da corrida de trilhas. Que foi feita passando por aqui. Então, tá bem aberto. Quem já viu aqui os nossos vídeos aqui. Vindo praia da Barrilha. Viu que dá pra vir de moto até aqui. Tem um caminho. E aqui subir também. Essa subida também é praia de moto. Mas aqui é os guerreiros. Hoje, viação canela. Nelson, eu não gosto de tênis. O resto de chinelo e sapatilha. Já não sei sapatilha. Mas é tudo aqui no chinelinho. Aqui embaixo, galera, ó. É onde tem a pedreira. O passeio de bugue traz vocês. O passeio de quadriciclo atualmente. E a lagoa dos Dejetos. O lagoa de sal. Que a gente já fez um vídeo dando a volta nela. As antenas é lá em cima, ó. E agora lá de cá. E aqui, a nossa trilha descendo. E aí, a gente vai fazer uma ação maneira. Descida aí, ó. Rádio core. Vai escorregar, hein? As meninas estão escorregando pra caramba ali, ó. Sofrimento, sofrimento, hein? E aí, ó. E aí, ó. Agora a parte da escalada que eu falei aí, ó. Descendo e fico 3, 4 apoios. Eu só me dei bem porque eu treinei com as cabritinhas da Graçainha. Me dei o quê? Treinei com as cabritinhas da Graçainha. Ah. E eu tenho o chinelo do Rambo também. Aí, eu consigo ir andando. Cadê meu mergulho? A galera tá mergulhando, se divertindo. E agora é hora de mostrar a vocês o problema. Olha quanto lixo fica aqui entranhado entre as pedras. Tem até drone. Ah, não. O drone é o meu. Aqui, ó. Olha quanto lixo, gente. Principalmente isopor, espuma. E é tudo assim. Todas as pedras aqui, é tudo cheio de lixo entranhado. Então, o nosso objetivo hoje vai ser retirar... Nossa, olha. Vai ser retirar o máximo disso aí. Vamos que vamos. Quanto mais a gente anda nas pedras, gente, mais lixo a gente vai achando. Que tristeza isso aqui, gente. Muito lixo, muito lixo. Tá tudo. Bom, joguei bastante ali. Maré vai colher aquele talês. Eu vou ver esse aqui, ó. E aí Música Todo mundo na atividade aí, ó, ralação pra tentar limpar o máximo Mas tá osso É, pois é, a máquina já fabrica o isopor já Igual o seixo rolado pra você botar no seu quintal de enfeite Pintor de marrom vira pedra Pintor de marrom vira pedra E aí Você tem medo lá? Tem gente que se conhece Você tem medo lá? 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 Agora vai quebrar a menor Amarol aí, ó Trás-10 Viu? Muita gente não conhece a Praia da Barrilha, mas os surfistas conhecem Não foi coisa nova no canal, não Bom, chega da diversão porque agora é hora de carregar esse peso de volta até lá um quilômetro de varada Meu Deus Então vai lá, Nelson, segura aí E 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 aí Valeu, Matheus Valeu, Matheus Pode botar lá no vídeo lá? Pode, pô Valeu, saiu hoje à noite lá no Casal Viking Valeu Casal Viking mesmo? É, isso aí Maneiro Maneiro Esforçando pra fazer o melhor, né, cara Não resolve, mas ajuda Ajuda muito Mas também não vale Segura a mão dele aí, amor Segura aí, tá te ajudando aí, ó E aí Ajuda a mão Ajuda a mão Vem, Maré É por aí Uau Ajuda Tirou a mão 15 saco de lixo, hein 15 Metade da quantidade do último mutirão de prêmio Valeu, valeu, galera Valeu, galera Parece que não, mas agora é o mais difícil É bem íngreme, escorrega bastante a areia E a gente tá cansado Quando chega aqui Se der mole, escorrega Não pode arrastar o saco no chão Senão ele se rasga tudo Valeu, mano Tirou onda Deixa eu guardar aqui Aí, já foi Porra, tirou onda Vou te jogar esse aqui Aí, dentro, você pode ajudar elas Vou te jogar esse aqui Mais leve Obrigado, irmão Para aí, para aí Daí, amor Vai vocês com a mão para vocês escorregarem Vou tirar o espeto E a gente vai escarrem de cara Cadê os macros? Aí Joga não, pô Doida Doida Ah Eita, morta Cadê o machinho? Aí, galera Isso aqui foi nem parte, nem metade do que tem de sujeira lá Mas já ajudou um pouco Espero conscientizar Nosso brother ajudou também aqui Qual o nome? Edson O Edson O outro brother lá embaixo também Matheus Guimarães A gente também ajudou A galera ajudou A gente também ajudou A gente também ajudou A gente também ajudou Top demais Brigadão Tem que reforçar algum aviso Tem que reforçar algum aviso E eu Pra que academia, né? Pra que eu vou gastar dinheiro com academia? Fica todo mundo morto Olha o cacto Voltou Então na praia, na praia mesmo Primeira vez do Nelson Primeira vez do Igor E primeira vez da Maré Parabéns pela primeira vez Tá Catando lixo Por quê? Tá gravando? Tô gravando, mas eu corto tudo Se for de ruim Não tem problema nenhum viajar também Tem importância nenhuma Vamos galera que tem caminho pela frente Esse mutirão foi um mutirão surpresa O mutirão que a gente decidiu ontem Então não foi nada com patrocinador Não foi nada elaborado Nada de prêmio Nada disso A premiação daqui foi a galera sair satisfeito com Com a atividade Mas já 21 tem aí o nosso mutirão E já quero agradecer a um dos patrocinadores Que ajudaram a gente Tem uma empresa de qualidade Vocês querendo aí ferro, alumínio Com vidro também É só falar com a Gomes Fidraçarice e ralheria Serviço de primeira Completo Com muita qualidade E com atendimento sensacional Mais uma vez aí Tá aí pra vocês A rede social Gomes Oficial 17 E muito obrigado Por ter patrocinado Ligado ao seu nome A natureza E espero Vocês no próximo mutirão aí também Então vocês querendo Na região Vidraçaria Serralheria Só falar com eles Por sinal também Com aquários Pra água doce Água salgada Com iluminação Aquário daquele chique Maneiraço Ou aquário simples também Se vocês quiserem É só falar com eles Que eles vão atender você super bem O contato deles tá aí Telefone Só falar com o Gomes Que ele vai fazer um serviço top pra vocês Assim como ajudou a natureza E o Nelson Loft 110 Quem quiser AP aí Fala com o Nelson E a gente olhou quando chegou Acha muito lixo né Agora parece quase nada Praia da Barrilhazão do Onda Sacanagem né cara Que sacanagem Deixa eu tirar isso aqui Que você vai jogando Deixa eu tirar isso aqui Que você tá Olha Olha Tá cheio de coco de cavalo Cuco de cavalo é de menos Cavalo só come mato né Pode é que esse vidro aqui O sol fica batendo Com essa palha seca no fundo Pra fazer uma queimada é fácil Esse aqui a gente pode nem encher muito Pra pesar pra caramba por causa do vidro Olha Gabriel Olha quanto vidro Esse saco vai se desfazendo né Tem que ficar muito bom não Mas Tem que ficar muito bem R700 A R700 A R700 A R700 Então Que bem Tem que ficar muito empréstimo A R700 A R700 A R700 A R700 A R800 O A R700 A bolsa é do drone. Obrigado, Nelson. Agora quer o perrengue, quer a descida com o lixo. Soltar esse lixo rolando. Os turistas reclamando que não está muito sol, graças a Deus, se tivesse sol aberto a gente estava na vala hoje. Cheio de espinha no galho, gente. A menina está com o maior cuidado para não escorregar, porque a sapatilha dela é muito lisa. Cuidado, amor. Esquiou, mas não caiu. E aí, Nelson pegou um guarda sol no meio do caminho gigante. Velho. E aí, carregando também três aí. Caraca, geral carregando vários, carregando um gigante pesado. E estamos chegando já no objetivo. Vigão. É... Batemos agora um quilômetro de volta carregando os lixo aí, a galera aí. aqui, ó. Aqui tem os cestos que a prefeitura recolhe. A gente vai deixar aqui, que depois a prefeitura vai vir recolher. eles vêm com o trator, caminhão. Aqui tem os cestos que apaga. Posso desmaiar? Já posso começar a reclamar agora? Missão cumprida, galera. Parabéns aí pra vocês aí. Uhul. Cadê as palmas, gente? Uhul. Dia 21, aguardamos vocês. Mas vai ser um lugar mais tranquilo, mais fácil pra isso. E quem patrocinou a água desse mutirão aí foi o Altastral, que eu acho que é o Altastral. Nosso amigo Brunão. É, agora a gente vai aqui no restaurante Frango Dourado pra poder se alimentar, encher a barriga. Só que a gente tá sujo, né, de mutirão. Então vamos pegar uma quentinha, que é a opção. E vocês que são inscritos do canal, tem desconto na quentinha também. É só falar com ele, pagando no dinheiro ou no Pix. Tchau.